Simplesmente você não precisa olhar pra cara do irmão que você não gosta muito. Sozinho, né? É, você tá sozinho. Se você não gostou da palavra, você tira, você troca, você pula. Então, tipo, aí você não tem que ter, você não consegue ter comunhão. O Lucas tava falando ali, os primeiros cristãos, eles viviam na palavra, comunhão e oração. A palavra é o fundamento pra comunhão. Mas se tu não tiver comunhão, a palavra é só uma escritura. Então, é como se a palavra fosse a base, a comunhão fosse, tipo, o conjunto e a oração fechasse tudo. São coisas que tem que caminhar junto. Eu não consigo ter uma comunhão espiritual se eu não ter comunhão com Deus. Então, aí não adianta a gente só conversar que a gente vai se perdoar sempre, mas a redundância vai ser a mesma coisa. Por que eu vejo que os discípulos conseguiam, sabe, se desprender e conseguir crescer? Judas não conseguiu, porque eles tinham um amor, eles tinham um foco, sabe, o foco deles era entender o que Cristo queria trazer. Quando Cristo chama Pedro pra ser pescador de homens, Pedro não abandona, ele errou, ele foi lá, negou e tal, mas ele não abandonou aquilo. Se ele tivesse abandonado, ele não tinha, Jesus, tu sabes que eu te amo. Mesmo aquilo lá, mesmo o erro que ele cometeu dentro do coração dele, existiu um foco. Eu vejo que essa mesa, esse projeto, tudo isso, ele tem muito pra dar certo, por quê? Tem um foco. E o foco não tá só no coração do pastor, sabe, o foco tá em todos que estão abraçando essa ideia. É interessante, o José falou um negócio muito interessante, que é a questão do... Porque isso pode, às vezes, despertar em algumas pessoas o desinteresse pelo coletivo, né, pelo coletivo, como os desigrejados. Sim. Os desigrejados. Tá na moda isso agora, né, pastor? A igreja é desigrejada. Agora eles falam que é os desigrejados. Então, assim, esse tempo atrás eu tava trazendo uma mensagem sobre a questão da luz, né? Igreja, luz do mundo. Então, como igreja, não dá pra esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso é igreja, luz do mundo. Mas a Bíblia fala sobre lâmpada acesa em casa. Ninguém acende uma lâmpada senão pra colocar no velador. Não se acende pra colocar debaixo do vaso, debaixo do medidor de semente, do alqueire. Então, se coloca no velador. Então, igreja como luz do mundo, ninguém consegue esconder, não tem um lençol tão grande pra cobrir a luz da igreja. Então, por isso, o congregar, o estar junto, né, juntos, como igreja, como força, como luz do mundo, é necessário. Então, assim, o momento de mesa não é uma oportunidade pra apoiar o movimento dos desigrejados, né? Justamente o contrário, né? Ao contrário, é trazer quem congrega pra ele ter esse momento de mesa como uma atualização, como assim, vamos dizer, como uma reciclagem, né? Uma reciclagem de grupos, de pequenos grupos, como Jesus fez, né? Doze, setenta. Setenta de dois em dois. Depois ele passa para quinhentos discípulos. Depois pra três mil. Mas eles nunca deixaram o momento de mesa. Verdade. Porque igual tu falou ali, a igreja, no primeiro dia, se converteram três mil pessoas lá em Jerusalém. E agora faz o quê? Pra mesa, né? Tempo e mesa. Tempo e mesa. Então, é assim que a igreja funciona. Então, pros desigrejados, não dá. Não tem apoio bíblico. Logo depois, eu acho legal, porque eles falam que eles se reuniam nos templos e de casa em casa. Aí acaba essa partezinha. Aí já entra no próximo, na continuidade do versículo. E chegando a hora nona, Pedro e João subiram o tempo pra orar. Então, assim, ah, mas e aí? Como é que funciona? Na mesa você recebe. E ali no templo, você serve. Você distribui. Pra que serviriam os dons espirituais se não fosse pra isso? Pra que a gente teria dons, frutos pra usar? Nenhum don é pra si mesmo, né? Porque você não tem um discernimento sobre você mesmo. E nem entrega uma profecia pra você mesmo. E nem ora sobre a sua própria cabeça. A Bíblia diz que a imposição das mãos pra cura é sobre os outros. A palavra, quando você tem um discernimento, é para alguém. Quando você profetiza, é para alguém. Isso é coisa boa de estar na igreja, né, professor? Isso é coisa boa. Recebe? Eu tava dando...